A 48 quilômetros da localidade do Carme Antivero Torres, se encontra a Hacienda Ganadera Asunzas. Neste lugar se trabalha com as DEX Genômicas, uma ferramenta que facilita a avaliação genética dos bovinos. O que estamos desenvolvendo na Asunzas hoje é para fortificar, para certificar o trabalho de avaliação dos testes de progene. Há seis anos a gente vem acompanhando as evoluções de genômica no Brasil. Há dois anos atrás a PersonalPec começou a investir nesse trabalho. A gente desenvolveu uma ferramenta que faz avaliação genômica através de aplótipos, que é a avaliação do DNA de forma a interpretar o que os animais expressam em seus fenótipos. Ou seja, a gente conseguiu há dois anos trazer uma ferramenta que era aplicada somente ao laboratório e à ciência para o campo. Álvaro Fortunato, socio do Laboratório Operacional Pet del Brasil, nos dá a conhecer que se deve realizar ao momento de analisar os animais com a genômica. Dentro dessa avaliação a gente elenca, seleciona os animais que vão ser avaliados dentro do processo. Esse processo é simples, onde a gente faz uma coleta do pelo da cauda ou de semen, sangue ou qualquer material biológico que possa ser conservado. E esse material ele é enviado a um laboratório da Deoxi em Arasatuba, onde a gente extrai o DNA e faz as avaliações do DNA para obter as avaliações genômicas. Essas avaliações são incorporadas ao nosso sistema de bioinformata e esse trabalho ele é desenvolvido com a análise genômica dessas informações que a Deoxi nos proporciona. Essas informações, uma vez avaliadas, nos geram valores moleculares dos touros, das vacas, das nuvilhas, de todos os animais que são avaliados e essas informações são interpretadas aqui na fazenda para que a gente possa selecionar e acasalar os animais, obtendo os melhores resultados produtivos. É no trabalho que a gente tem feito no Brasil. Esse chip ele detém várias lacunas no interior dele com mais de 770 mil marcadores para as características de produção. E esses marcadores são onde a gente deposita as amostras de DNA, que são as amostras coletadas dos animais a campo. Então esse trabalho que a gente tem feito hoje com o Z-Chip nos possibilita ter as avaliações genéticas, ou melhor, as avaliações genômicas, para que a gente possa interpretar essas informações e fazer as seleções conforme a nossa intenção. O gerente-general da Hacienda Suns, Marcos Vinícius, señalou que com o uso da Dex genômica se pode chegar a um 70% na produção bovina e que com esta tecnologia se trata de ganhar mais tempo. Através da Dex genômica a gente aumenta para isso, para 0.70, significa que ele tem uma acurácia de 70%. É como se esses animais já tiveram 20 hirros nascidos, destetados e com 2 anos de idade. Inclusive a idade do primeiro parto é como se suas hirras já estivessem entrando em reprodução, sendo que ele não tem nenhum hirro avaliado. Então mostra lá a ganância, principalmente em velocidade. Esses terneiros, esses touros foram nascidos na safra de 2014. Foi destetado 1.731 animais, todos eles avaluados, pesado em ayuno, com avaliação de ganância de peso, conformação, precocidade e musculosidade. Após a avaliação de destete, selecionou 575 animais que foram para a avaliação de sobriano, que representa 33% deste total. Aos 18 meses se fizeram uma nova avaliação com precocidade, musculosidade, ganância de peso, perímetro, temperamento, e selecionou para touros reprodutores, o que a gente chama, entre comilha, os touros ceipados, 9%. Então do que destetou, solamente virou touro 9%. Desses touros, selecionou 22% para análise renômica, que representa 1% desses touros, do total que foi destetado. E agora selecionou 5 touros, que representam 0,2% da safra de 2014. Do todo que nasceu, solamente selecionou 5 touros. Para que selecionou esses 5 touros? Selecionando esses 5 touros, são touros que nós vamos usar com maior intensidade. Vamos fazer coleta de seme, e nós vamos fazer os testes de progério. Depois de que se realizou o selecionado dos animais, quedaram 5, que são os que vão heredar toda a sua genética a seus filhos, e estas são suas características. Acá temos 5 touros, onde um deles é um touro hijo de RM, o que nós chamamos de hijo de RM, reproductor múltiplo. A gente não sabe quem é com seguridade do seu pai, mas suas características, tanto de DEPs quanto de ADN, me dizem que esse touro vai transmitir as características. O primeiro touro é um touro hijo de Bacana, da Mundo Novo, é o touro 1646 da EquiEque. O segundo é um touro hijo de RM, assim que é um touro hijo de touros de repasso de nós outros. E os 3 touros atrás são touros de hijo de Pint Nitro. O perímetro frontal desses touros atual é de promédio de 37, são touros todos arriba de 33, dando um promédio de 37. todos os touros são touros com índices tanto para ganância de peso quanto índices finais altíssimos. E melhor que tudo, são touros que vão transmitir essas características com seguridade. Para que, para que?